Pois é, galera, eu tô aqui com a Daniele. Cara, a Daniele curtiu todos os dias aqui no Camarote do Super VIP, né? Gostou? Gostou do seu carnaval aqui? Como é que foi a sua experiência aqui? Foi maravilhosa, inesquecível. O ambiente aqui é maravilhoso, as pessoas, atendimento a tudo. Foi tudo muito perfeito, gostei muito. Pretendo vir ano que vem, bem mais vezes. Eu também, eu também, eu também. Deixa eu te falar. Cara, é o melhor carnaval do mundo, né? Não tem o que falar, mas o que você fala pra galera que tá aí, do outro lado da telinha, que quer curtir o carnaval e quer comprar, de repente, o Kevin participar do Super VIP, mas não tá com muito ânimo e tal. O que você fala pra essa galera aí? Cara, só vem, vale muito a pena. Se puder comprar um dia, dois dias, melhor ainda, três e mais, enfim. Aqui você sente em casa, é um ambiente bem família, você consegue curtir, comer, beber à vontade, dançar. Lá dentro rola uma baladinha e, assim, é incrível, é uma experiência única, né? É, vocês vão ver nas imagens que rola um pagode, rola uma música eletrônica. Rola tudo! Cara, essa menina aqui, ela dança muito, meu Deus! Ela é incrível! Ela rolou em todos os vídeos do Super VIP. Obrigado! Obrigada a você, viu? Tchau, gente! Obrigado.